O projeto, essencialmente, é para o desenvolvimento e produção de um poliol vegetal derivado de óleo de mamona para ser aplicado na produção de produtos de poliuretano. Qual é a vantagem ecológica que esse produto traz? Principalmente, ele é biodegradável, ele é, portanto, reciclável, ele tem uma biodegradabilidade, assim, muitíssimo superior ao seu correspondente petroquímico. Quanto é necessário de investimento para tornar viável esse projeto que vocês apresentaram? Nós estamos estimando aí em torno de 2 milhões e 800 mil reais para esse primeiro ano. Nós vimos aí que está tendo retorno de investidores potenciais já diversos, então, nesse sentido, está tendo um retorno muito interessante. Tchau. 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 Tchau.